Sabe quanto tempo faz que eu tô atrás Te fazer assim e te trazer pra mim Te perder nunca mais E acabar com a solidão do meu coração Já que eu sou do bem, sei que você também Te perder, não, não, não dá não Sei que o nosso caso às vezes é um sobe e desce Se a gente perde o tempo, a gente não se esquece E fica sempre um querendo saber do outro E telefonando com ciúme louco Onde isso vai parar E quando a gente se encontrar Quem sabe o que vai dar O que vai ser E é só você se aproximar Deixar eu te abraçar E acontecer Sem parar Sabe quanto tempo faz que eu tô atrás De fazer assim e te trazer pra mim Te perder nunca mais E acabar com a solidão do meu coração Já que eu sou do bem Já que eu sou do bem, sei que você também E isso vai parar E isso vai parar E quando a gente se encontrar Quem sabe o que vai dar O que vai ser E é só você se aproximar E acontecer E acontecer Sem parar Deixa eu te abraçar E acontecer Porque quando a gente se encontrar E acontecer O que vai dar O que vai ser E acontecer E é só você se aproximar Deixar eu te abraçar E acolhecer E quando a gente se encontrar Quem sabe o que vai dar O que vai ser E é só você se aproximar Deixar eu te abraçar E acolhecer Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar